Além de acompanhar os treinos do judô em Saquarema, o estádio aproveitou para conversar com a mais recente campeã do mundo, a gaúcha Mayra Guiar, da categoria até 78 quilos. Medalha de prata nos Jogos Pan-Americanos do Rio em 2007, quando tinha só 15 anos e competia na categoria 70 quilos. Quatro anos depois, já na categoria 78 quilos, bronze no Pan de Guadalajara no México. Em Londres 2012, mais um bronze. E em 2014, o ponto mais alto, o título mundial na Rússia. Bom, se você prestou bem atenção, percebeu que no currículo a Mayra tem duas medalhas em Pan-Americanos, mais uma olímpica, além do título mundial, é claro. Um retrospecto de dar inveja a muita atleta veterano, mas que ela conseguiu com só 23 anos. Mayra, você acha que você ainda tem mais a crescer ainda? Com certeza, assim, eu nunca estou satisfeita, né? Eu sempre quero mais. Aí no currículo aí está faltando a medalha de ouro em Jogos Pan-Americanos, a medalha de ouro na Olimpíada. Então, tem umas metas aí para alcançar. A vontade não me falta, o trabalho está sendo feito. Então, agora é tranquilidade para buscar esses objetivos. Mayra foi recebida em Porto Alegre como heroína ao votar com o título mundial. Uma demonstração de carinho que se reflete agora em uma confiança renovada. Eu sempre confiei muito em mim, mas quando vem a realidade, assim, sou campeã do mundo, parece que fica mais real, né? É claro que junto com a confiança vem um pouquinho de pressão, né? Esse título acabou, as pessoas acabaram olhando, assim, a Mayra com muitas chances de uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Então, a pressão vai vir. A minha pressão interna também vai vir um pouco, mas acho que a confiança, a parte positiva está maior do que as negativas. Nesse treinamento, assim, deu para se aproximar mais, assim, de alguma adversária que você enxerga como sendo uma das suas principais nessa sua meta? Esse treinamento está sendo muito bom para mim. São as minhas principais adversárias no ranking mundial. Então, está aí a americana, que é a atual campeã olímpica, tem campeã mundial da França, a eslovena também, que é medalhista mundial, italiana. Então, a qualidade do treino está muito bom. E aqui no Brasil não tem muitas mulheres da minha categoria. Então, eu acabo treinando muito com homens, só que é bastante diferente, assim, a força, tudo, de treinar com mulher e com homem. Então, isso aí também está sendo bom para eu poder entrar na realidade do que é a minha categoria, né? Poder treinar bastante com essas atletas e também para estudar, né? Estudar os adversários que a gente vai acabar enfrentando nas competições. Uma das principais rivais da Mayra a marcar presença em Saquarema foi a americana Kayla Harrison, ouro em Londres e que inclusive derrotou a brasileira na semifinal. Mayra deu o troco também na semifinal no Mundial de Shelyabinsk, ano passado. Kayla enche a bola da brasileira. Ela diz que lutar com Mayra desperta nela o que tem de melhor e que para derrotar a gaúcha tem que estar 110% preparada. Kayla também foi humilde ao dizer que o judô americano não é tão forte quanto o brasileiro. Daí vem a importância do período de treinos por aqui. Eu entrei no judô com 14 anos, então eu vi bastante a evolução do que foi, do que a gente é hoje. Então a gente já entra numa competição com um pouco de favoritismo, com um pouco mais de respeito dos outros atletas. Isso é bom para a gente, porque antigamente a gente chegava na competição e olhava os japoneses assim, nossa, japonesa, não sei o que, e foi enfrentar na primeira luta. Então às vezes eles estão tendo isso aí com a gente também. Em Londres, Mayra foi uma das responsáveis pelo melhor resultado do judô brasileiro na história em Olimpíadas, com quatro medalhas. Para 2016, a meta é superar isso? Eu acho que 2016 vai ser um ano ótimo, é um ano olímpico. Está tudo voltado para as Olimpíadas, as cabeças dos atletas, toda a preparação está voltada para as Olimpíadas. Eu acredito que a gente vai trazer bastante alegria. Os judôs adoram lutar em casa, foi o exemplo aí do... Em 2013 teve o Campeonato Mundial, em quantidade de medalhas foi o maior número que a gente teve. Então eu acredito que venha bastante medalhas e que a gente vai trazer bastante alegria.